E aí, irmão? E aí, irmão? E aí, irmão? Tá bom? Nossa, caralho! Deixa a parada, vai tirar daí, irmão? Ah, vai sacar, ó! Vai sacar, né? Não deixa não, tá bom? Legal! Vai, vai direto! Deixa eu colocar aí, ó! Vou ter um saco, já! Vou ter um saco, tá? Beleza, cara! Já virenta! Direto atrás, né? Ah, legal, cara! Só evita de estourar a tubulita de visão aqui, ó! Não, não, eu sei! Eu sei, mas é... Porque às vezes os caras desconhecem! Os caras não sabem, tá ligado? Eles desconhecem com a doença! Beleza, irmão? Aí, o que eu disse, ó! Se der de ficar ali, se a gente tacar pra lá... Meu! Vai dar pra lá, vai dar pra lá! Vai dar pra lá, vai dar pra lá! Vai dar pra lá, vai dar pra lá! Tá ligado! A gente tá na causa do ambiente, pra proteger o ambiente, né? Falou! Beleza? Falou lá! Tá notificando aí o pessoal que trabalha com enciclagem, pra evitar de descartar esse tipo de resíduo, né? Que altamente lesiva o ambiente aí na mata filial do Corrego Bucicaba. Eu preservei a imagem da pessoa aí, né? Até mesmo porque, é... Às vezes conhece aí, do perigo que esse tipo de material proporciona no ambiente. Ele falou pra mim que são peças impressoras, né? Porém, eu já observei, né? É... Materiais altamente nos últimos anos no ambiente, tais como tubos de televisão e tal. Então, a gente prefere manter aí a política, né? Do diálogo, né? Junto a essas pessoas, né? Elas vivem, sobrevivem aí de reciclagem, né? A gente tem que orientar esse pessoal aí pra não descartar esses resíduos aí do ambiente. Isso aqui é o Corrego Bucicaba. Hoje é dia 1 de dezembro de 2015. Arquivo.